Música Seu Rony e a filha Alice seguem em direção a um recomeço. Eles estão deixando a Vila Nazaré após 15 anos morando ali para uma casinha nova no loteamento Bonfim, no bairro Sarandi. Aqui tu sai na rua com a cadeira, né? Ela bate, bate, vai batendo porque é cheio de buraco, pedra e valo ali que tu não pode passar, tem que te empurrar. Muito feliz, né? Eu já podia ter saído antes já, né? Segunda-feira nós assinemos lá na Caixa, eu pra mim terça-feira podia ir embora já. Nazaré, nunca mais. A construção das moradias é resultado de um acordo entre Município, União e Caixa Econômica Federal, que financiou a obra por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A remoção das famílias da Vila Nazaré é necessária para ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. Em agosto, após longa negociação, 128 famílias já haviam sido transferidas para o empreendimento no Sarandi. Na sexta-feira, iniciou a segunda etapa, com a mudança de mais 236. A gente está em torno de 10, 12 mudanças por dia. Conforme for indo, é que no início, agora por ser pessoas também mais idosas, cadeiras, a gente tem o maior cuidado, né? Tem uma maior dificuldade, até a questão da locomoção deles aqui, pela falta de acessibilidade que eles têm aqui. Eles vão para uma outra realidade, um empreendimento onde tem acessibilidade, onde eles vão ter uma calçada boa para eles poderem andar, né? Tem ruas pavimentadas, tem esgoto, água tratada. É qualidade de vida e a dignidade. Seu Rony ainda não conhecia a casa nova. De chegada, a impressão foi boa. Maravilhoso. O senhor está dizendo que o seu quarto ali... É um barra mesmo. Maior do que a minha casa, né? Tu viu ali. Aqui tem tudo. No total, 1.300 famílias devem deixar a Vila Nazaré. As 936 restantes serão transferidas para o condomínio Irmãos Maristas, no bairro Rubemberta. Conforme o DEMAB, mais de 800 famílias já escolheram os imóveis. O próximo passo agora, né? A gente continua as mudanças aqui. Até o final do mês a gente assina o contrato para os Irmãos Maristas, na Caixa, e também continuamos as mudanças. E aí segue as mudanças. Aí a gente vai, conforme vai indo, a gente acredita que até antes do Natal, quase todos do Bom Fim já vai estar, se não todos. Como vocês estão vendo, muito bonitinha, né? Muito ajeitadinha, muito arrumadinha, né? Então a gente está muito feliz. O sol brilha com intensidade na maior parte do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O ingresso de ar mais quente provoca uma subida nas temperaturas. À tarde, os termômetros ultrapassam os 30 graus em várias regiões. No norte, Serra e Litoral Norte, o tempo será mais instável, com pancadas isoladas. Na capital, dia ensolarado, com mínima de 18 e máxima de 33 graus. Já em Aceguá, na fronteira com o Uruguai, os termômetros variam entre 16 e 33 graus. E em Marcelino Ramos, no norte do estado, a temperatura vai de 21 a 34 graus. O Brasil conquistou reconhecimento mundial em encontro anual de hematologia, que está sendo realizado nos Estados Unidos, no que se refere ao monitoramento dos pacientes hemofílicos. No país, existem mais de 26 mil casos registrados e no Rio Grande do Sul, aproximadamente 1.100. O Ministério da Saúde organizou há 10 anos um cadastro online para o controle dos atendimentos. Segundo especialistas, a medida assegurou o estoque apropriado de todos os medicamentos necessários para os indivíduos sem coagulação do sangue. Outras nações em desenvolvimento adotaram o processo como referência. O contexto era a virada dos anos 1970 para os 80. Um grupo de artistas buscava novas linguagens e a potencialidade da interface com música, literatura, dança e teatro. Em contato com artistas de fora do estado e dispostos a promoverem encontros para divulgar e legitimar novas experiências na produção artística local, o grupo se reuniu no Espaço NO, que é recuperado em mostra no Margs. O Espaço NO funcionou na Galeria Chaves, no Centro de Porto Alegre, entre 1979 e 1982, com uma programação muito intensa e ininterrupta de exposições, ações, ativações e trazendo ao público uma série de expressões e modalidades artísticas que não eram tão difundidas naquele período, como performance, intervenção, arte urbana. Então, acho que o legado, um dos legados que a gente pode pensar é essa ideia de artistas que começam a questionar as convenções artísticas e pensar assim como a arte pode andar para outros caminhos, outros meios e, ao mesmo tempo, pensando muito o papel e a implicação do artista enquanto agente criador. A farta documentação que orienta a pesquisa sobre o grupo ajuda a situar entre as paredes de uma galeria as quatro décadas de agitação cultural de um coletivo multidisciplinar e autogestionado, como foi o NO. Fotografias, documentos, publicações e convites para as atividades promovidas pelo coletivo ganham destaque para auxiliar na recuperação dessa memória. Boa parte das exposições que eles fizeram, que fossem de artistas de fora do estado, eles combinavam tudo através dos correios. Eles convidavam as pessoas por cartas, as pessoas aceitavam o convite e enviavam suas obras pelos correios, com as informações de como fazer a exposição das obras desse artista. Tanto o espaço, ele fez atividades relacionadas às artes visuais, mas também relacionadas ao teatro, à música, ao cinema, tinha atividades de performance, de leitura dramática, tinha relação com várias áreas da cultura. As obras de alguns artistas participantes do espaço NO podem ser conferidas na atual configuração da exposição Acervo em Movimento, na Galeria Iberê Camargo, também no Marx. A exposição Espaço NO, 40 anos, arquivos de uma experiência coletiva, que tem curadoria de Fernanda Medeiros e Francisco Dalcol, fica aberta até 15 de dezembro no Museu de Arte do Rio Grande do Sul de Porto Alegre. A entrada é gratuita.